Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar de Gana, oficialmente conhecido como República de Gana. Te peço para se inscrever no canal, ative o sininho e vamos para o vídeo. A palavra Gana significa guerreiro-rei e foi o título concedido aos reis do Império do Gana, no oeste africano medieval. Geograficamente o Império de Gana era de aproximadamente 500 milhas, equivalente a 800 quilômetros ao norte e ao oeste do atual Gana. Que englobava o território do rio Senegal e leste em direção ao rio Níger, no atual Senegal, Mauritânia e Mali. Segundo os grios, após o Império de Gana ter sido dominado pelo Império de Mali, o povo de Gana fugiu para o sul, tentando manter suas tradições religiosas e não se converter ao Islã. Esta seria a origem mitológica do atual nome da República de Gana. Também Gana foi adotado como nome legal para a Costa do Ouro, combinado com a Toccolândia britânica, após a conquista da autonomia em 6 de março de 1957. Há evidência arqueológica mostrando que os seres humanos viviam no atual Gana desde a Idade de Bronze. No entanto, até o século XI, a maioria da área do atual Gana foi uma grande parte desocupada. Embora a área da atual Gana venha experimentando muitos movimentos populacionais, os principais grupos étnicos de Gana hoje foram firmemente estabelecidos por volta do século XVI. No início do século XI, os Acais estavam firmemente estabelecidos no Reino Bono, para o qual a região de Brom Afu foi afirmada. Os estados de Gá e da Gomba foram estabelecidos no século XVI. A história do Gana, previamente ao último quarto do século XV, deriva basicamente da tradição oral, que refere às migrações dos reinos antigos do Sahel, atualmente Mauritânia e Mali. O primeiro contato do Gana com os europeus data do ano de 1471, quando um grupo de portugueses desembarcou e começou a negociar com o rei de Elmina. Em 1482, os portugueses construíram o castelo de São Jorge da Mina e tornou-se uma importante feitoria permanente. Em 1557 a 1578, os portugueses dominaram até Acre. Durante os três séculos seguintes, os ingleses, portugueses, suecos, dinamarqueses, holandeses e alemães, controlaram várias partes da costa do Gana, naquele tempo chamado de Costa de Ouro. Os portugueses perderam grande parte da sua área e controle, incorporando-o na Costa de Ouro portuguesa. Em 1642 e foi cedida aos holandeses. No início do século XIX, os ingleses conseguiram dominar toda a Costa de Ouro, tornando-o numa colônia afastando todos os concorrentes europeus e derrotando os reinos nativos que estavam localizados no interior do país. Em 1957, conquistou sua independência com o lema É melhor ser independente para governar sozinho, bem ou mal, do que ser governado pelos outros. Era a lema da independência do Gana. O país foi renomeado para a Gana devido às indicações que os atuais habitantes descendem de povos que se movimentaram para o sul do Império do Gana. Também, a Gana foi um dos países onde afro-brasileiros libertos da escravidão foram mandados de volta à casa, formando uma comunidade chamada Tabom, que inicialmente estabeleceu-se na capital Acre, no bairro de Jamestó. O Gana situa-se na África, a alguns graus apenas a norte do Equador. Metade do país fica a menos de 152 metros acima do nível do mar e o seu ponto mais elevado tem apenas 883 metros no Monte Afajaco, próximo à fronteira com Togo. Os 537 quilômetros de costas são compostos principalmente por litorais baixos e aranosos, atrás dos quais se estendem planícies cobertas por vegetação de pequeno porte, interceptada por vários rios e ribeiros, que a maioria destes só é navegável em canoa. A norte, perto da fronteira com a costa do Marfim, estende-se uma faixa de floresta tropical, interrompida por colinas densamente florestadas e muitos rios e ribeiros. Esta área é conhecida como achante, produz muito do cacau, minerais e madeira do país. A norte desta faixa, a altitude varia entre 91 e 396 metros acima do nível do mar, e o território está coberto por arbustos baixos, savana e planícies cobertos de erva. O lago volta, o maior lago artificial do mundo. Estende-se desde a barragem de Akosombo, no sudeste do Gana, até a cidade de Iapê, 520 quilômetros para o norte. O lago gera eletricidade e fornece uma via de transporte no interior e é um recurso potencialmente valioso para a irrigação e para a aquacultura. Gana tornou-se o primeiro país da África a conquistar a sua independência da Grã-Britânia em 6 de março de 1957. Desde então, houve diferentes fases da democracia e golpes militares. Desde 7 de janeiro de 1993, a Quarta República, até agora classificada como estável, existe sob a forma de uma república presidencial da Comunidade e com um parlamento unicameral. Desde as eleições de 2012, o número de assentos parlamentares aumentou de 230 para 275. O poder judiciário é extremamente separado dos outros dois poderes. A votação majoritária dá preferência aos dois principais partidos do país, que têm quase todos os assentos no parlamento e nas representações regionais. Embora Gana seja membro da Comunidade de Nações, o país está organizado como uma república presidencial. O parlamento e o presidente são eleitos diretamente pelo povo para um mandato de quatro anos. O presidente, que é ainda o chefe de estado e o comandante das Forças Armadas, escolhe um conselho de ministros sujeito à aprovação do parlamento. A economia de Gana é baseada na extração de recursos naturais. Os principais itens exportados são o ouro, madeira e cacau. A moeda do Gana é o CD. A agricultura faz do Gana um dos países mais ricos da África tropical. A atividade agrícola contribui com mais da metade do produto interno bruto. O principal produto é o cacau e o abacaxi, que responde pela maior parte das exportações. O governo controla a exportação de cacau pela compra de toda a produção a preços muito inferior do mercado internacional. Mas muitos produtores exportam o produto de forma ilegal, porque o governo paga preços que não ajudam a muitas famílias. Este país também exporta em menores quantidades café e banana. Outros cultivos menos importantes são no norte, batata e mandioca. E no sul, alguns cereais como milho, sorgo e arroz. O gado é só explorado no norte e na região de Acre, onde predominam os rebanhos, caprinos e ovinos. A pesca, apesar de pouco desenvolvida, é suficiente para abastecer o mercado interno, sobretudo o consumo de pescado seco. Juntamente com a agricultura, a mineração é uma das principais atividades econômicas. O país rico em recursos minerais, Gana explora ouro, diamantes, manganês e bauxita. Também possui petróleo, embora em pequena quantidade. A energia elétrica é obtida quase totalmente em centrais hidrelétricas, sobretudo na represa de Acosombo, no rio Volta. Concentrada na fabricação de alimentos, bebidas, cigarros e produtos químicos, farmacêuticos e metalúrgicos, a indústria absorve cerca de quinta parte da mão de obra ganesa. A indústria madeireira também tem certa importância, mas carece de infraestrutura quanto ao transporte e maquinária. Gana, um país em luta para atingir o desenvolvimento do nível mais alto na África.